Música Saudações e complicações, abraço Leandro para todo o pessoal do GMT-3, valeu! Saudações e complicações, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal GMT-3, o canal que você sabe descomplica as complicações. Se você está chegando agora, já vai se inscrevendo no nosso canal. Se você é um inscrito, não deixe de se certificar se o sininho está acionado para você ser notificado toda vez que a gente subir um vídeo. E é claro, já vai dando aquele like para ajudar a gente a divulgar o vídeo. No último GMT News, na parte sobre microbrands, eu falei que ia fazer um review de um relógio militar, o Aviate Ace of Spades, que é o relógio do vídeo de hoje. A Aviate é uma empresa britânica que produz relógios inspirados em aviões militares. E no vídeo de hoje a gente vai conhecer um relógio que foi inspirado em um dos caças mais icônicos da história, o Sea Harrier. O primeiro caça a ter, com êxito, a proeza de decolar e pousar na vertical. Então, a gente vai conferir um relógio inspirado nesse avião, especificamente numa unidade. A unidade Ace of Spades, as de espadas, que é uma unidade dos fuzileiros navais americanos. Então, essa unidade está celebrando 100 anos de existência e a Aviate lançou esse relógio para celebrar esse centenário dessa unidade militar. E a gente vai conferir no vídeo de hoje o relógio que celebra esse centenário. E, como sempre, a gente começa falando sobre a apresentação do relógio, como que ele chega para você. Vamos aqui para a mesa conferir o Ace of Spades. Conferindo a apresentação do relógio, ele vem nessa caixa aqui de tecido, tecido tipo canvas, um estilo militar. Ele vem nessa caixinha aqui de papel, onde vem essa daqui acondicionada. E aqui a gente tem essa simpática caixinha aí com um estilo militar acondicionando o relógio. Agora sim, a gente tem o Aviate Ace of Spades, que vem também aqui nessa almofadinha de tecido. Aqui uma pequena broxurazinha com algumas informações sobre o relógio. E um tecido que tem aqui o logotipo Aviate para auxiliar a limpeza do relógio. Agora que a gente viu como que ele vem, a gente vai falar sobre o Aviate. A versão que a gente confere nesse vídeo é a AV4070-3. A versão mais militar das três, com o tom de cinza escuro mais predominante. Conhecendo as dimensões do relógio, a gente tem uma caixa de 44mm. Não, é um relógio pequeno, com altura de 14mm e uma distância entre os pinos de 53mm. A pulseira nesse relógio é em couro, na largura de 22mm, e ela tem a cor cinza. A fivela é assinada na mesma cor da caixa, o chamado Gun Metal. Na frente a gente tem um vidro em safira, com a coroa numa posição inusitada ali nas duas horas. De acionamento simples, ele possui uma estrela decorativa. Falando sobre o mostrador do relógio, a gente tem um mostrador que possui vários detalhes que remetem ao Harrier. Como os numerais ali de 0 a 20, que remetem aos graus de inclinação que os exaustores do motor possuem nas suas laterais. Temos ainda como detalhe do mostrador uma alusão, aqueles avisos de segurança que a gente costuma ver ali nas laterais do avião, perto ali da entrada de ar dos motores. Esse mostrador aqui, ele é um dos mais angulares que já apareceram pelo canal, com várias camadas. Existem mais de 30 peças só nesse mostrador. E como complicação, a gente tem um indicador de 24 horas e um submostrador que se assemelha ali à tela do radar do Harrier. Com o ponteiro vermelho indicando 24 horas. A princípio, a gente pode achar que é um relógio GMT, mas o submostrador não é possível ajustar um segundo fuso horário nele. Como exemplo, a gente tem aqui o relógio indicando 0 hora, e lá no submostradorzinho a gente tem a mesma indicação de 0 hora. Então a gente vai girando ele aqui, e você nota que ele vai acompanhando lá embaixo. Por exemplo, marcou 2 horas, lá no submostrador, marcado 2 horas também. E assim sucessivamente. É assim que funciona o submostrador ali de 24 horas. Ele indica pra você se é de dia ou de noite, por exemplo. O lume desse relógio é um superlume nova nos numerais ali de 0 a 20 e nos ponteiros de horas e minutos. Os segundos são demonstrados através de um disco rotativo na posição das 3 horas. Como inscrições, nós temos o nome do fabricante na posição das 12 horas, o modelo Harrier 2, nas 2 horas, e abaixo as inscrições automatic e 21.600 VPH, de 21.600 oscilações por hora. Agora um destaque fascinante nesse relógio é a parte de trás dele. De início a gente já percebe um rotor bem fora do convencional. No formato das lâminas do motor que equipa o Harrier, o Rolls Royce Pegasus, esse rotor possui um contrapeso que faz com que o rotor fique mais pesado de um lado, dando o movimento necessário pra corda girar no relógio. Eu achei esse rotor um dos mais bonitos aqui que já apareceram no canal, bem elaborado por uma microbrand. Como inscrições traseiras, a gente tem o modelo, a resistência à água, que nesse modelo é de 50 metros, a indicação de vidro em safira, mas somente o vidro dianteiro a safira, o traseiro é cristal mineral, o nome do caça, Hawker Harrier, e o nome do grupamento Waste of Spades. Um detalhe bem legal é que no cristal traseiro a gente tem um logotipo do grupamento, uma carta, o As de Espadas, com um A de Air numa extremidade e o S abaixo de Squadron. O valor desse relógio é de 376 dólares e ele está em pré-venda na data da publicação desse vídeo. Lembrando que se você usar o código GMT-3 no site AVI8, você ganha 15% de desconto em qualquer relógio AVI8, lá no site deles, av8.co.uk. E aí pessoal, o que vocês acharam desse Ace of Spades? Gostou? Qual foi a parte do relógio que você mais achou bacana? A parte da frente ou a parte de trás? Esse relógio, esse rotor simulando esse fã aí do Pegasus, realmente fantástico, achei muito legal, bem bacana mesmo. Coloca no campo de comentários aqui o que você achou desse relógio e não deixe de fazer parte aí das nossas mídias sociais, se inscreve lá na nossa conta no Instagram e se você ainda não mandou a sua carta aqui, 3 anos, estamos celebrando aí 3 anos de canal, você está concorrendo aí a um Citizen Fugou, que a gente vai sortear agora no final do mês de outubro, então manda sua carta, faça parte desse momento aí que você está concorrendo a um baita relógio, se inscreva, faça parte das nossas mídias, um grande abraço, que Deus te abençoe sempre e cada vez mais, não deixe de mandar o seu vídeo falando saudações e complicações, coloca o celular na horizontal, manda pra gente utilizar aqui nas aberturas dos nossos vídeos e seja sempre muito bem-vindo aqui, um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, valeu, tchau tchau!